Falando de moda na Louvre, em Ribeirão Preto, trazendo a grande promoção da virada de coleção. Luciana, aquela promoção que todo mundo espera o ano todo. Aquela promoção que todo mundo espera o ano todo. Os descontos vão até 70%. E como é que eles acontecem? Eles vão até 70%. Isso significa que tem desconto de 70%? Os descontos são de 50%, 60% e 70% em toda coleção outono e inverno de 2020. Gente, a promoção da Louvre é sempre uma delícia, porque os descontos são descontos grandes. As peças de 70% de desconto, elas ficam abaixo da... menos que a metade da etiqueta. Gente, um terço do preço da etiqueta. Olha, por exemplo, esta blusa que, inclusive, a nossa apresentadora predilata está usando. Gente, eu amei esta blusa. Olha bem pra ela, porque, bom, a matéria inteira vocês vão ver. Ela veste... é interessante que quando a gente vê, ela parece que ela é curtinha, né? Mas, olha, fica super bacana, linda o tecido. Bom, suspeita pra falar, né? Você vai me ver aí em várias matérias com esta blusa. 70%. Vamos contar o preço? Pode. Só se você deixar. Eu vou contar quanto que eu paguei, gente. Olha, de R$359,00 por R$108,00. E ainda dá pra dividir em até 10 vezes esse valor, hein? Gente, divide em 10 vezes, mesmo com desconto? Mesmo com desconto. Então, 70% à vista. Mas se tiver uma pecinha de 60, de 50, coloca junto e vai tudo em 10. É, aqui na Louvre Bacanês. As meninas negociam, fazem um preço bacana. Ó, gente, essa aqui não preciso nem dizer que é uma das minhas prediletas, porque tem muitas prediletas aqui. Vamos lá, eu vi que você separou um outro look também com 70% de desconto. Olha esta calça de couro ecológico. Gente, delicioso, eu vou até tirar daqui. Olha essa calça de couro. Olha o corte, o recorte que ela vem. Vem com essa fenda na lateral. Fica incrível no corpo. Gente, corre que eu vou comprar uma dessa pra mim, hein? Gente, que calça é essa? Eu vou até dizer pra vocês, eu gosto muito do couro ecológico. Eu acho ele prático, além de ter essa questão aí da sustentabilidade, ele tem essa questão de poder lavar. Bom, o preço já era bom, porque o preço de etiqueta era R$659. Quanto que vai ficar com R$60? R$197,00 em 10 vezes de R$19,00. Pensa bem. R$197,70. Gente, olha essa calça, meu Deus. Será que vai ter algo que vai superar isso? Vamos lá. Olha esse vestido. Você vai gostar de mais coisa ainda. Olha esse vestido. Gente, é seda? Olha, é uma seda. Uma seda gostoso. Olha o toque. Meu Deus, meu Deus. Da Litty. Ai, adoro essa marca. Gente, olha esse vestido. Chique, elegante. Você põe um salto, ó. Sabe aquelas coisas, série de Netflix, daquelas chiquetésimas. E o tom azul. O azul é bacana, que fica bonito pra loira, pra ruiva, pra morena. 70%. Bom, vamos lá. O preço de etiqueta dele era R$469,00. Saindo por R$141,00 em 10 vezes de R$14,00. Meu Deus. Gente, essa promoção, eu vou te falar, corre, hein? Corre, porque realmente... Olha esse. Olha esse. E uma coisa muito bacana da gente frisar é que vocês notam que a Luciana separou aqui peças de estilos muito diferentes. Quer dizer, tem o vestido de seda, que é um estilo. Essa outra veste de linho, que é outro estilo. A calça de couro. Essa aqui já é... Esse vestido já é outro estilo ainda. Outro estilo completamente diferente, mais metalizado, uma coisa mais sensual, coladinho no corpo. Tem esses drapeados, olha, que chegam no corpo, esse decrote profundo. Olha, amo esse vestido. Meu Deus. Ai, gente, vamos no preço, né? O preço dele era R$599,80. 10 vezes de R$18,00. Meu Deus, com 70% ele vai pra R$180,00 em 10 vezes. Em 10 vezes. E olha, vou falar pra vocês o que eu falo pra minha filha. Nesta promoção da Luv, o que você gostar, leve. Vale muito a pena. Muito, gente. Ai, que vestido lindo. Tem mais. Olha esse. Separei só mais esse. Porque pra casamento à tarde, às vezes pra um congresso, pra tantas ocasiões, um vestido atemporal da Agilitar. Ele é lindo, não é? Gente, olha esse vestido da Agilitar. Olha o mix de poal, mix de bolinhas que ele tem. Que coisa mais rica. Nós trazemos os vestidos aqui nos cabides, que é uma maneira mais prática da gente gravar e mostrar pra vocês. Mas, gente, se vocês vissem esse vestido no corpo. Aliás, todas as roupas, né? Bom, vamos lá. É um Agilitar, que é uma marca super sofisticada. Então, o preço de etiqueta dele era R$ 1.326. Agora, com 70% de desconto, ele vai? R$ 398 em 10 vezes de R$ 39. Não, gente. Um vestido desse é 10 vezes de R$ 39,80? Não é necessário. Meu Deus, são bons. São muitos os modelos. A gente trouxe aí algumas sugestões. Essas de 70%, mas tem de 60%, tem de 50%, a loja toda. A loja toda com descontos imperdíveis. Lembrando que a gente tem coach, canal, tem Agilitar, tem LIT, tem fórum, tem EITIN, tem muita coisa bacana. Tem que vir conferir. E o que gostar na promoção, leva, gente. Olha, entra na nossa Bag Delivery, a gente continua com o Delivery. Então, acessa aí, bag.louvre.shop. Nas redes sociais, o Instagram, arroba Louvre Ribeirão, o Facebook, Louvre Fashion, os nossos telefones de contato. Entra na Bill, manda mensagem pra gente. A gente tá aqui esperando por você. A gente tá aqui esperando por você.